Oi, terceiro dia de São Paulo Fashion Week Eu me esqueci de fazer Cedinho do Orphys ontem Estou fazendo agora Já estou no evento Já fui no backstage do Alexandre Herzkovic Já fui também do Ronaldo Praga E agora eu estou aqui no áudio esperando o desfile da Colt Não consegui ingresso, mas estou aqui por aqui ainda Já vi várias celebridades Eu postei várias fotos pra vocês E eu estou aqui que eu vou mostrar pra vocês quem que eu encontrei O stylist da Sabrina e a Carol Silico Mulher, ou ex-mulher, do Cacá Olha aqui, dá uma olhada A Carol já flagrou que eu estava filmando ela O Ian está ali Bruno é paparazzi, hein? A Carol já flagrou que eu estava filmando ela E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu acho que é Lola Rude Uau, olha que gata Mário, eu tiro uma papo pra você, Mário, tudo bem? A idade aparecendo aqui A Mário gravando o programa de novo Mário, olha que gata Olha o look. Isso daqui se chama Gisele 20 em São Paulo, Sete Unidos. Olha o perco que tá, porque a gente vai ser um dos filhos da Gisele e é o dos filhos da Colt, que geralmente é lotado. E tá um post gigante, tem muita gente aqui, tá até ruim de andar e tem muita celebridade. Já tirei foto de várias, vou postar pra vocês. Mas eu vou dar um geral agora pra vocês verem quanta gente tem a sair aqui. Espero que vocês não estejam saindo tão tremidos, porque eu não vim botar pano. Mas eu vou postar assim mesmo. Minhas pulas na próxima também vem novamente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.